CAPÍTULO 127 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de douras, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. CAPÍTULO 128 Bem-aventurado aquele que tema o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que tema o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. CAPÍTULO 129 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Os labradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Com a qual o cegador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Nem tão pouco os que passam dizem, a benção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Capítulo 130 Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Capítulo 27 Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho e não a Tua boca, o estrangeiro e não os Teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruela o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fieis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandonos o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bem diz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo, no dia de grande chuva e a mulher richosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse contaria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvoras. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva, e aparecerem os renovos, então a junta às ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestides, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa, e para sustento das tuas criadas.